Sou MC rouba as senas, esse é meu clima, antes de eu ir pro baile eu fico Para a dona esquina Escolando o ar menina Esportando o ar, menina Você tem algum bagulho contra esse negócio aí de agredir mãe? Não, mano, o mando da quebrada faz muito isso, tu conhece ele? Ah, não É o mando da quebrada que tá aí? Caramba! Boa, boa, Robin, chegou bem Só eu de shooter de novo Eu tenho um Pula legal Boa lá, gente O caderno só te for aí Boa lá, gente Achamos Ai Osss Jeep Range Não, não, não Lá de dois Tô aqui, tô aqui Ah, não, como não? Calma, eu tava cobrindo o Land Da morte Nem vi o que aconteceu Eu também não, eu pensei que apareceu no local Quê? Ah, não Não, não Não, não Ela entrou junto Pronto Linder Tomei Maria, vai tomar no fio Aaaaaaaaaaah Queeeeeeeee Boa lá Andy, salvando o popote Taráaaaaaah Boa Que bolinha Caraca, que mentira. Como que ele não perdeu? Ai. Puta vida. Robert me segurando até as horas. Ninguém dá falta. Ah, fodeu. Que boninha, Robert. Boa tapasse. Não, não, não. Não foi de lado, não. Ah, foi de lado. Não caiu. Boa, Robert. Boa, Robert. Que leitura. Foi mal formado lá, Andy. Nossa, tive um pequeno derrame aqui. Errei. Demorou pra pular. Demorou muito pra pular. Ah, era no menino lá, Andy. Que bolinha. Que bolinha. Que bolinha, Daniel Kit. Maravilhoso. Que homem. Troca, troca. Troca, troca. Troca, troca. Troca, troca. Troca, troca. Isso. Boa. Por que demora pra pular, né? É louco. Perdão aí pelo erro. Caralho. Ah, a bola é dele. Balda online. Eu nem saí do lugar, o cara roubou, mano. Eu não tava nem vendo a bola. Alma de lockdown, mano. Começou a aparecer. Aí, Green. Ascadinha, ascadinha. Balda online. Sai daqui, Croce, viado. O H-Vice é chatinho pra caralho com esse boneco dele. É muito chato. É ruim pra marcar. Graças a Deus ele vai me matar, é. Parece o Albert Einstein. Olha lá o cabelinho lá. Vale o casuco no Albert Einstein. E o Croce não testou essa bola, hein? A jogada do J é cruel, mano. Errei. Não, eu errei o Lid. Larguei antes. Marquei. Marquei. Confiei no rebote. Ah, eu sei que tu é lá, mano. Eu sei que tu é lá nele. Confiei no rebote. Nossa, o meu Deus tá muito ruim. Vou fazer por causa do download. Ah, não. O Liender não. Todo mundo pôde nos dar ele. Ah, o J também se escondeu até as esquinas, mano. Caralho, nem fiz nada, mano. Se escondeu até as esquinas. Não, ele parou ali na esquina e eu falei, Ah, eu acho que ele não vai passar do rim protecto. Nossa, que bola. Que bola. Que bola. Que bola. Que bola. Que bola. Que bola, que bolaça, mano. Essa bola foi linda. Que trabalho. Ah, eu tô. Jatinho. Ah. Green Line. Eu fiquei tão emocionado com a disputa do rebote. Green Line. Machine. Machine. Caralho. Bocaetor pula aí daqui que eu paguei. Caralho. Que delícia. Que delícia. O jogador chega com a perninha, tá ligado? Fazendo esforço pra correr. Caralho. Estou acostumado com o lockdown. Fica, 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 fica. Ah, eu apareci. Fica, tá, 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 tá. Ah, tá, 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 tá. Nossa, bafou muito. Vixi, vai me arrumar ainda. Ah, eu tava na frente. Tô tristão. Novo online. 99 tirados com o pé. Tá, mano, como ele passa, velho? Ah, nossa. What the fuck, bro? Não. Caça domino, caça domino, caça domino. Balda online. Balda online sim. Ah, vou sair da quadra. Vou lá pra baixo. Balda online. Caralho, mané. Caralho, eu tô protestando toda hora e cai essa porra boneca do diabo. Não adianta não, né? O adversidade vai dar no outro, rapá. O adversidade vai furrar. Boa, Jflaus. Inteligente demais. Que que cuntos? Trocou, 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 trocou. Tá bom, tá bom. Aí, 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 ó. Vai! Win! Puta que pariu! Tô com um capetágio. O Rick é muito chato, mano. O Rick é muito chato. Não tinha outro boneco pra você criar, não? Sai, suba! Tava escondido, Robert. Tava até uma guardadinha ali atrás. Eu refuguei, aí eu fiquei com medo de dar nela. Pegou. Pck, cuntos, cuntos, cuntos. Caralho! Te não esperava eu chegar com esse vídeo, cara. Vamo, 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 vamo. Tô, me dá up a minha pele aqui. Puta. Sai, cuntos, viado! Tem que usar o difficulty. Ah, ele só deu. O que tá vendo as costos do Jota? O que tá vendo as costas do Jota ali? Olha ele! Vou começar a dar aquele estope enquanto eu crico e arremesso. Peguei! Peguei! Ah! Demorou muito pra pular! Olha o professor de filosofia, você é novo? Olha o professor de filosofia, você é novo? É, mano! Era no JPLACE! Porra! Ah, mano, o boneco do Kutazin é um gol, tinha que dar uma volta no mundo pra jogar no... pra jogar no Robert. Trocou, trocou, troca no F. Aquela! Eu fiquei no Ender preso, nem deu tempo de eu trocar. Ah, cheira aqui! Ah! Green! O XTOMAX release tá foda, mano. Esse é bem mais rápido, mano. Uuuuh! O que foi que foi? Uuuuh! Ela me dura a noite? Hmm... Marquei! Marquou! Tô você de conta, achimou... Calma, calma! achim que ia tomar um cover aqui. Você tá com o The Cover. Não! Por quê que ele fez... Ah, cara, eu... Que filha da puoola! Tu viu? Tu viu essa animação? Por que que ele impediu? Ah não, valeu. Caralho, mano. Ele sentou igual o Calcorda, mano. Eu acho que tô pulando pra frente. Ficou todo errado, mano. Ficou todo errado, mano.